E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que analisar uma empresa é bastante desafiador, é bem difícil, muitas pessoas desistem de investir em ações porque tem essa dificuldade, mas saibam vocês que tem maneiras mais fáceis da gente analisar essa ação e eu vou trazer para vocês alguns fundamentos que vão simplificar bastante, que qualquer pessoa pode utilizar isso muito facilmente, até porque tudo que eu vou demonstrar aqui tem presente essas informações em alguns sites específicos e o que eu vou utilizar aqui chama Status Invest e eu vou analisar aqui junto com vocês uma empresa chamada Sanepar, que é uma empresa de concessão, de saneamento e distribuição de água e vai ficar muito fácil e vocês vão entender. Então vamos lá, primeiro vou falar sobre 5 fatores que eu analiso para já eliminar várias situações para a gente não ter que ficar perdendo tempo analisando um monte de empresas. Se a gente olhar esses 5 fatores e der bom, com certeza é uma grande chance de ser um bom investimento. Então vem aqui comigo. Primeiro a gente vai olhar o lucro, o que é o lucro? O lucro é o que sobra no final para o acionista, vem para o nosso bolso. O lucro é analisado depois de uma série de fatores. Primeiro você tem a receita, depois tem pagamento de impostos, tem pagamento de custos de produção, os bens que você utilizou, pagamento de empregados. Também se você fez empréstimo você vai ter que pagar os juros. Então tirando tudo isso vai sobrar o lucro líquido. Então aqui que a gente olha primeiro é o lucro líquido, é o que vai sobrar no bolso do acionista. Então se essa empresa está dando lucro por vários anos consecutivos, então essa empresa tem um sinal verde aí para a gente investir. Outro fator que a gente olha aqui que chama margem líquida. Aqui é um sinal de eficiência que a gente vai olhar nessa ação. Não basta ter só lucro. Vamos pegar aqui os dados da Sanepar como eu mencionei. A margem líquida dela está em 21%. O que isso significa? Se a cada R$100 que ela fatura, R$21 vão ser convertidos em lucro. Então R$21 desses R$100 vai para o bolso do acionista. Próximo passo a gente vai olhar o crescimento. E aqui tanto o crescimento das receitas e o crescimento dos lucros. E como que a gente analisa isso? Tem uma sigla que é em inglês, que é esse aqui. C-A-G-R, que o pessoal fala CAGR, que significa Compound Annual Growth Rate. Em português, é o rendimento composto anual, o aumento que tem durante os anos. Então tem um cálculo para fazer isso, mas felizmente a gente não precisa fazer esses cálculos. Já vem tudo pronto aqui. O CAGR de receitas da Sanepar é de 10,07. O que isso quer dizer nos últimos 5 anos? Que essa é a média de crescimento de receitas da Sanepar nos últimos 5 anos. E aqui da mesma forma, o CAGR de lucros atualmente está em R$18,72. Vejam que o lucro está crescendo de uma forma mais rápida do que a receita. Vocês podem achar estranho, mas não é tão estranho. Porque o lucro pode estar aumentando porque provavelmente está tendo redução de despesas. Então mesmo que não aumente tanto a receita, no final sobra mais lucro porque está tendo menos despesas. Então vamos para o próximo passo aqui, o endividamento. Quando a gente fala de dívida, muita gente fica preocupada porque a gente sempre pensa no planejamento familiar. E aí uma pessoa física ter dívida é muito diferente de uma pessoa jurídica que tem dívida. Porque a pessoa jurídica consegue utilizar artifício para pagar menos imposto de renda utilizando essa dívida. Então nós, pessoas físicas, a gente não consegue fazer isso. Então a empresa que sabe administrar bem a sua dívida, ela consegue investir mais, ganhar mais e ainda pagar menos imposto. Então tem que ser utilizado de forma inteligente. Então aqui a gente pode analisar duas questões. O primeiro é dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. E o que isso quer dizer? É quanto desse patrimônio líquido da empresa que é composto por dívida. Então se está muito alto quer dizer que tem muito mais dívida do que patrimônio próprio. Então aqui na Sanepar está em 0,42, que é considerado aceitável, visto que menos de 50% são de dívidas. Então está bem controlado. O outro ponto é a dívida líquida sobre o EBITDA. Tem gente que também fala EBITDA, mas aí vai do seu critério. E eu falo EBITDA que eu acho mais fácil. Que é um termo também que pode parecer difícil. Significa Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization. É um nome muito difícil. Mas o que quer dizer? É muito próximo com a geração de caixa da empresa. Porque vai ser o EARNs, os ganhos que a empresa teve. Só que aí você tira desse cálculo os juros, os tributos, a depreciação e a amortização. Principalmente esses dois aqui, depreciação e amortização. Porque, pensa por exemplo, um carro vai se depreciando todos os anos. Só que tem uma regra contábil que vai depreciando ele, às vezes, numa taxa que não é real. Até que chega o momento que vai valer a zero. Só que isso não sai do dinheiro da empresa, essa depreciação. Então eles tiram para fazer esse cálculo, para analisar quanto que realmente veio de dinheiro para a empresa. Se a gente inclui essa amortização e depreciação nesses cálculos, pode ficar meio distorcido. Então quando a gente analisa o EBITDA, a gente separa esses dados para não confundir. E o que quer dizer a dívida líquida dividida pelo EBITDA? O EBITDA, como eu falei, é muito próximo com o fluxo de caixa da empresa. Quanto que ela ganha de caixa. E aqui a dívida líquida é a dívida abatida, tudo que ela tem de caixa. Então é o que sobra ali de dívida. Então isso aqui vai demonstrar em quantos anos a empresa conseguiria pagar todas as suas dívidas caso mantenha o mesmo número que ela está recebendo de caixa. Por exemplo, ela recebe 1 bilhão por ano. Se mantiver para sempre 1 bilhão de ano, esse cálculo vai demonstrar isso. Então a gente vê que aqui está I1 e I49, que também é muito aceitável. Ou seja, em menos de um ano e meio, se essa empresa pegar todo o dinheiro de caixa que ela recebe, ela consegue quitar toda a sua dívida. E agora vamos falar sobre valor. Valor é muito importante. Para mim, preço importa. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente paga na empresa para saber se vai ser um bom investimento ou não. Então o primeiro a gente fala o mais clássico, é o chamado PL, o preço sobre lucro. Então isso é uma divisão entre o preço atual da ação sobre o lucro que ela tem. O lucro por ação, não é o lucro total da empresa. Porque o preço de uma ação dividido pelo lucro de uma ação. Então vou pegar aqui os dados, eu vou analisar a ação da Sanepar 11, a unit da Sanepar, a SAPRI 11. Então o preço, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está em R$19,24. E o lucro por ação dela, atualmente, é R$3,42. Então dividindo isso aqui, vai dar R$5,62. E o que significa esse R$5,62? Que se essa ação tiver essa mesma lucratividade durante todo o tempo, e você comprar ela exatamente e pagar esse valor, R$19,24, você vai demorar 5,6 anos para recuperar seu investimento. Então quanto menor esse número, é melhor. Então está bem baixo. Então eu considero um excelente investimento. Um outro dado é o EV sobre o EBITDA. O EBITDA a gente já falou o que é. E o EV é o Enterprise Value, que é o valor total da firma, somado com o valor das dívidas. E o que isso quer dizer? Que também, se a empresa mantiver o mesmo número de EBITDA, essa geração de caixa, vai ser o tempo necessário total que a empresa, se pegar todo esse caixa, consegue pagar todo o valor que ela tem. O valor da dívida, mais o valor de mercado. Então quanto menor esse número, é melhor também. Então aqui a gente vê que é 4,35, e é um número baixo. E a gente utiliza muito isso aqui para comparar empresas do mesmo setor. Porque aí quanto menor, é melhor. E aí fica mais fácil a gente fazer essa análise de comparação. E por último, os dividendos. Aqui eu não considero que seja uma análise necessária, mas para quem investe em dividendos, quem quer receber uma renda a mais previsível, então você tem que escolher ações que pagam dividendos. Então é muito importante você olhar dois pontos aqui. O primeiro é o Dividend Yield. Vocês vão ver bastante essa palavra, eu falo muito sobre isso. E é muito fácil a gente calcular isso aqui também. O Dividend Yield é a soma dos dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses, que a gente vê aqui que foi de R$0,99, dividido pelo preço atual da ação, que agora está em R$19,24. Então, o valor que vai dar aqui é R$5,17. E aqui, o que isso quer dizer? Se a empresa mantiver pagando esses dividendos iguais, estão aqui, e o valor da ação tiver o mesmo também, vai te dar 5,17% ao ano em dividendos. Então, quando as pessoas falam, ah, eu quero ganhar 8% ao ano, então você tem que comprar uma ação com um Dividend Yield de 8% e esperar que se mantém ou então aumente. Só que, calma, não é só isso aqui que a gente analisa. Tem outra situação. Mas falando sobre isso aqui, R$5,17, o que a gente percebe? Se o preço diminui, o cálculo vai melhorar, porque aqui vai aumentar. E se aumentar o pagamento dos dividendos, também vai melhorar, porque aqui vai aumentar. Então, tanto as mudanças no numerador quanto no denominador, isso vai influir bastante no seu investimento. Então, isso aqui é um dado passado, mas que ajuda a gente a olhar para o futuro. Só que, como eu falei, tem mais uma coisinha que a gente tem que olhar que chama Payout. Isso aqui é a relação do lucro que vai ser pago em dividendos. E o Payout da Sanepar é bastante baixo. É 26%. O que isso quer dizer? Que do lucro, ela só está pagando 26% em dividendos. E aí, por isso que você tem que fazer essa conjugação do Payout com o Dividend Yield. Então, pagando 26% do lucro da empresa, você consegue um Dividend Yield de 5,17%. Agora, imagina se essa empresa distribuísse 100% do seu lucro. Aqui, ia dar um Dividend Yield de 20%. Então, tomem muito cuidado se você olhar só esse dado aqui de Dividend Yield. Você pode pegar uma ação que pague um Dividend Yield alto, de 9%, só que ela distribui 100% do seu lucro. Ela vai ficar estagnada e aí, provavelmente, você não vai aumentar seus dividendos. Então, o melhor dos mundos é que o Dividend Yield seja alto com Payout baixo. Então, exatamente isso que a gente vê na Sanepar. Então, olhando todos esses itens aqui, me fez investir em Sanepar. É claro que tem outros riscos, outras análises que vão interferir no seu investimento ou não, mas isso aqui casou com a minha tese de investimentos. E aí, é difícil, mas nem tanto, né? Mas eu acho que já deu uma facilitada, mas você quer aprender de uma forma muito mais fácil do que isso? Saiba que tenha como. Eu vou fazer uma Masterclass no dia 7 de outubro. Eu vou fazer um evento chamado GPS Investidor, que é GPS por quê? Porque, realmente, eu vou te dar o passo a passo de como você investir com lucratividade e com segurança, principalmente, né? E GPS, porque qualquer pessoa pode replicar, é só seguir o passo a passo que eu vou ensinar para vocês. Então, para participar, é só fazer o cadastro, acho que eu vou colocar o link aqui em algum lugar. Se você estiver no YouTube, o link vai estar aqui. E se você estiver no Instagram, o link está na minha bio. É totalmente gratuito, não paga nada para participar. E depois vai ter um grupo no WhatsApp, que quem se inscrever já vai direto ali para o grupo, que nesse grupo eu vou colocar todos os materiais que eu vou divulgar, que eu tenho certeza que todo mundo que pegar esses materiais e colocar em prática esse método que eu vou ensinar, com certeza vai investir com muita segurança e ficar bem tranquilo. Beleza? Valeu!